O Vivo com o André Hernan vai trazer pra gente mais informações do Timão. Diga lá, André. E é isso, Abel. E atenção você, torcedor do Corinthians. A escalação do Corinthians a gente mostra agora pra você. Tem o Cássio no gol, tem o Fagner, o Balbuena, o Pedro Henrique no lugar do suspenso Iago e o Wendel na lateral esquerda. No meio campo, novidades também. Bruno Henrique, Rodriguinho no lugar do Elias, que só volta em agosto, teve uma fratura na costela. Giovanni Augusto, Marquinhos, Gabriel. E na frente, Guilherme e Romero, Paraguai e Romero ganhando a vaga do Luciano. O Luciano fica no banco de reservas. A gente vai ter também homenagem pro Tite amanhã, que vai estar na Arena do Corinthians no jogo contra o Botafogo. Uma festa muito bonita e segunda-feira a gente vê tudo no Globo Esporte, Abel.